Música Então, nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês da data de lançamento do episódio 6 de Blue Elok, beleza? Então, o episódio 6 de Blue Elok vem no dia 12 de novembro, beleza? Sabadão, próximo sabadão, beleza? Lá por uns meio-dia ele tá lançado lá, bonitinho, legendadinho pra você já estar assistindo, beleza? Então, os sites que eu recomendo você estar assistindo é o Animes House e Animes Fire, beleza? São os dois sites que eu assisto, eu recomendo muito, que é bom, rápido, chega rápido, qualidade ótima, beleza? Só um aviso breve no vídeo aí, se você gostou do vídeo aí, só com a nossa data de avisamento aí, beleza? Avisamento, sabe ideia? Deixa o seu like aí, se inscreve, é isso, meu parceiro. Fico te esperando no próximo vídeo, né? Se quiser ver o próximo vídeo, se quiser ver algum outro, é à vontade, beleza? Então é isso, fico por aqui, é isso. Falou! Fico te esperando no próximo vídeo, né? Fico te esperando no próximo vídeo, né? E aí Fico te esperando no próximo vídeo, hein?